A depressão é uma doença que causa muito prejuízo para a vida pessoal e também profissional. Muita gente precisa até se afastar do trabalho para fazer o tratamento. Só no ano passado, o INSS gastou no estado 28 milhões de reais com o pagamento de benefícios para esses pacientes. E boa parte dos casos de depressão está ligada à pressão no ambiente de trabalho. No fim do ano passado, este homem começou a sentir que o corpo mandava sinais de que não estava bem. Uma alteração na pressão, eu tive palpitação, me deu uma crise de tremedeira, tive crise de choro. Ele atribuiu esses problemas às cobranças no trabalho. A equipe havia diminuído e a quantidade de serviço aumentado muito. Uns ficavam mais sobrecarregados do que outros e isso acabava gerando um ponto de tensão. O diagnóstico, depressão. Agora ele toma remédios e faz terapia. Se sente melhor, mas ainda não está curado. É como se a doença ainda estivesse por perto. Perde o chão, você perde a noção de futuro. Tudo que você fez até agora, tudo que você batalhou nos seus anos de estudo, seus anos de trabalho, foram em vão. Muitas pessoas com depressão precisam se afastar do trabalho para fazer o tratamento. Isso tem um custo. Só no ano passado, a Previdência Social gastou no estado de São Paulo aproximadamente 80 milhões de reais com benefícios para pacientes com transtornos mentais. 28 milhões só para pessoas com depressão. E uma pesquisa da USP comprovou que grande parte desses afastamentos está ligada à pressão no trabalho. Entre os principais motivos, muito serviço, relacionamentos ruins e a sensação de muito trabalho para pouca recompensa, seja financeira ou pessoal. Para as empresas, funcionário afastado significa perda de produtividade, explica a diretora regional da Fiesp. Porque você tem, além da perda do seu colaborador, você tem a contratação de alguém como suplente. E, normalmente, alguém que não está treinado a executar essas funções, que não tem a mesma capacitação daquele que foi afastado. E, com isso, você tem um tempo onde a sua produção não vai responder a contento. Segundo ela, as indústrias que investem no bem-estar dos funcionários registram menos casos de depressão. Um ambiente saudável para todos, porque nós reconhecemos que o maior patrimônio da indústria são os seus colaboradores. Então, você só garante uma boa produtividade e um crescimento contínuo se você estiver olhando para os seus colaboradores como peças fundamentais do seu empreendimento. Segundo o INSS, os transtornos mentais que incluem a depressão são a terceira maior causa de afastamento, atrás apenas de acidentes de trabalho e doenças ortopédicas.